Paz e luz! Muita paz e muita luz no teu caminho, em nome de Jesus. Agora, vamos orar para que o sonho ruim não aconteça. Se o sonho ruim acontecer, para que serve o sonho? Então, seja com você ou com quem quer que seja, é bom que você ore, porque às vezes nos sonhos os personagens são trocados. Às vezes a pessoa sonha com outra pessoa e é com você. Às vezes você sonha com você e é com outra pessoa. Seja com você ou outra pessoa, sendo mal, se você sonhou, tem legalidade? Então, vamos orar ao Senhor para que o sonho ruim não aconteça. Ok? Temos o nosso canal aí, como evitar que o sonho ruim aconteça. Então, passo a passo, tem a questão da esmola, tem a questão de contar, que não é este vídeo agora. Este vídeo agora é um vídeo que vai falar como evitar orando. Então, tem outras partes também. Eu vou colocar no final deste vídeo, aqui em cima, onde está meu dedo, como evitar que o sonho ruim aconteça completo. Que aí tem a oração, tem os rituais que você pode fazer, com esmola, ofertas. Você vai ver como é interessante. Mas agora, vamos orar. Este é o vídeo da oração para evitar que o sonho ruim aconteça. Se a pessoa tiver um sonho ruim, e esse sonho vier a acontecer, então, para que ele existiu? Podemos orar para evitar o sonho e evita sim. Se não evitar 100%, mas evita 30%, 40%, 60%. Ou seja, qualquer que seja a porcentagem, o fato do sonho ser atinuado já é uma vantagem. Uma grande vantagem. Então, seja qual for o sonho, com quem quer que seja, seja pessoa, país, nação, você ora e repreende o sonho, para que ele não aconteça. E se for com você, ore. Essa oração, você vai primeiro falar com Jesus, para que o sonho ruim não aconteça. Segundo, você vai ordenar, vai falar com o sonho, para que ele passe por longe de você. E vai usar o poder da palavra de Deus. Amém? Então, vamos lá? Vamos orar? Os sonhos revelam muito. Os sonhos revelam a existência de maldições. Os sonhos revelam a existência de oportunidades. Os sonhos revelam muita coisa. E você deve prestar atenção neles para ser bem-sucedido e abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, vamos orar agora? Vamos? Como é a dinâmica, pastor, dessa oração? A dinâmica é a seguinte. Você vai orar a Deus, pedindo o livramento. Depois você vai orar, falar com o sonho, que ele não aconteça. Tá bom? Vamos lá. Feche seus olhos, respire fundo e diga, Espírito Santo, Deus, Jesus, nosso Deus, meu Pai, não deixa que esse sonho ruim aconteça. Em nome de Jesus, dai-me o livramento. Dai-me o livramento, Espírito de Deus. Livra-me, Espírito de Deus. Tenha misericórdia, Espírito Santo de Deus. Livra-me, ó Espírito. Me livra de todo mal. Ó Espírito Santo, que esse sonho ruim não aconteça. Que este sonho ruim não aconteça. Que este sonho ruim não aconteça. Não vai acontecer. Eu te peço livramento. Deus, eu te peço livramento. Em nome de Jesus, livra-me, Senhor. Lembra-te de mim. Tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia, Pai, desse personagem do sonho. Não deixa isso acontecer, não. Em nome de Jesus, eu te peço, eu faço um clamor agora. Eu oro. Em nome de Jesus, tenha misericórdia de mim. Tenha piedade de mim. Tenha misericórdia de mim. Ó Espírito Santo de Deus. Ó Espírito Santo de Deus. Livra-me do mal. Livra-me do mal. A tua oração na Bíblia Sagrada, Jesus. Não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Livra-me do mal, Senhor. Em nome de Jesus. Ó Deus. Ó Espírito Santo. Livra-me do mal. Clama. Clama a Deus. Ó Espírito de Deus. Livra-me do mal. Espírito Santo. Não deixa que aquele sonho aconteça de ruim. Não deixa, Senhor. Não deixa. Em nome de Jesus, eu oro ao Senhor neste momento e te peço livramento. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenha piedade de mim. Me livra do mal. Livra as pessoas que eu amo do mal. Em nome... Livra a minha casa. Livra... Livra do mal. Aquela pessoa do sonho. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de... Seja revertido esse sonho. Eu clamo a ti neste momento. Eu busco de todo o meu coração. Diga amém. Agora você vai falar com o sonho. Diga sonho. Em nome de Jesus, não se cumpra. Eu te ordeno. Em nome de Jesus, não vai se cumprir. Eu proíbo de você. Passe por longe de mim. Passe por longe da minha família. Passe por longe daquela pessoa. Passe por longe. Passe por longe. Em nome de Jesus, no mundo espiritual. Eu ordeno. Passe por longe. Hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus, livra meu corpo, minha alma, meu espírito. E pra isto, neste momento, eu oro três Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus. Pão Nosso, de cada dia, nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Amém. Livra-me do mal, Senhor. Livra-me do mal. Pai Nosso que estás nos céus. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém e amém. Piedade, Senhor. Piedade de nós. Tenha piedade. Não deixe que aquele sonho se cumpra. Em nome de Jesus, passe por longe. Passe ao largo. Passe longe. Passe longe de mim. Em nome de Jesus, Senhor. Faça um clamor a ti. Nesta hora, livra-me do mal. Jesus, que morreu na cruz por mim. Jesus, que está me ouvindo neste exato momento. Eu clamo ao Senhor. Livra-me do mal. Em nome de Jesus. E ordeno ao sonho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que passe longe de mim. Em nome de Jesus. Passe longe de mim. Isso não vai acontecer na minha vida, nem na vida de ninguém perto de mim. Nem em nome de Jesus. Eu repreendo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus me livra do mal. Está na Bíblia. E eu acredito nisso. Mil cairão à tua direita. Dez mil à tua esquerda. Mas tu não serás atingido. Pisarás serpente e escorpião. E toda a força do maligno. E nada vos fará dano algum. Então passe longe de mim. A promessa do Senhor é vida. E vida com abundância. E com alegria. Com felicidade. E a oração muda as coisas. E neste momento, pela fé, a oração muda a minha vida. Em nome de Jesus Cristo. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Levante a mão assim como eu estou levantando e diga amém. 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 Não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Em nome de Jesus. Passe longe de mim. E que todo o bem que o Senhor Jesus prometeu na cruz esteja sobre a minha vida e a vida das pessoas que eu amo. Amém. E amém. E amém. Amém. Obrigado por ter orado comigo. E faça essa oração toda vez que tiver um sonho ruim. Porque às vezes o sonho ruim vem avisando. Então você afasta. Você luta. Você guerreia. Não aceita. Tá? E os demais rituais estão no nosso canal. É só colocar como evitar que o sonho ruim aconteça. João Ilse de Assis eu explico melhor. Esta oração seja bendita na tua vida. Como sacerdote de Deus eu te abençoo. O Senhor te livre. E o Senhor nos livre. De todo o mal. Diga amém. Amém. E amém. Paz e luz. Coloca o seu nome aí. E dê seu ok. E muito obrigado. E muito obrigado.